Cinco, quatro, três... Minha saída daqui. Você viu aquilo? Ah, é. Ninguém aqui entende nada. Foi mal. Não tô entendendo. Acho que você vai ter que piar mais devagar. Calma, gente. Mais bom humor deixa o trabalho duro mais leve. Dreadnought? O que o Xerfon tá fazendo aqui? Você parece tenso. Você viu o Fugitivo Zero. Ah, dá pra ver como perdeu ele. Ele mal cabe na sua mão. Mas eu vou ficar de olho aberto. Acho que devia perguntar pra aquela coisa. Tem cara de ser um boca aberta. Se é que ele tem boca, né? Ei! Prisioneiro da R.L. Que espécie você é? Uau! Isso é pessoal. Quase uma pergunta imprópria. Tá bom, eu digo. De verdade, quem sabe? Se você souber me dizer, vai tirar um peso enorme dos meus ombros. Eu perguntaria pra eles, mas vocês mandaram os tradutores embora pra gente não conversar, então... Ele viu o Fugitivo Zero. Ei, calma, devagar com isso aí, hein? Aaaaaaah! O Fugitivo Zero está aqui. O que lado é pra cima? Pra cima? Pra cima? Por aqui não, tá. Eu acho que derramou sua gosma. Cuida da sua vida. Olha pro outro lado. Lembrem-se deste dia, vigias. O dia em que o esperto da R.L. enganou vocês e escapou. Ah! Não, 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 não... Aaaaaaah! O que? Você me empresta? Valeu! Eu te devolvo, tá? Sai da minha frente Ok, tá bom Tá bom, vamos achar uma saída Saída do triturador? Deve soar pior do que é Não, é pior, é muito pior Na esquerda, não, 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 direita Na esquerda, na esquerda, não, 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 direita Não, 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 não Vamos lá Vamos lá Ninguém Ninguém vai escapar Você consegue Tá no papo Só mais um pouco Vamos, não Por favor Por favor Não, 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 não